Vamos lá? Vamos colocar a vinheta para a gente começar? A gente já está ao vivo, não está? Isso, a gente já está ao vivo. Só estava esperando alguém colocar a vinheta mesmo, porque não passaram a vinheta para mim. Vê aí, se não tiver, a gente começa assim mesmo. Conseguimos ter acesso à vinheta? Não. Podemos, então, começar mesmo sem a vinheta? Vamos lá? São quanto tempo para cada apresentação? Em torno de 10 a 15 minutos, como são só 3, acho que dá 10 a 15 minutos. Não, não é? Vamos começar, Marinho? Boa noite a todos. Sou André Maciel, presidente da SBC-RJ e diretor da sessão de cirurgia oncológica do CBC. Mantendo a parceria de 2020, estamos na segunda sessão de 2021, nas sessões conjuntas Núcleo Central do CBC e a CBC-RJ e esse ano com apoio também do CREMERS. Nessa segunda sessão, referente ao mês de abril, nosso tema, e foi um tema bem até requisitado, é a confecção e o cuidado com as ostomias. Uma inovação também nessa sessão é a participação na enfermagem, no cuidado das ostomias, para dar um cunho ainda mais multidisciplinar a essa sessão. Então, eu convido o doutor Carlos Augusto Marins, vamos desligar o áudio aí, por favor. Eu convido o doutor Carlos Augusto Marins, que é membro da diretoria da SBC-RJ, segundo secretário, chefe de serviço de geral do Hospital Federal de Servidores do Estado e cirurgião oncológica do INCA, para moderar essa sessão. Por favor, Marins. Obrigado, André. Boa noite a todos. Nós vamos começar, vamos fazer uma inversão aqui na programação, e vamos começar a nossa apresentação hoje com o doutor Leonardo, o rei Rodrigues. O doutor Leonardo é coloproctologista, major do Corpo de Bombeiros, do Rio de Janeiro, e é o chefe do serviço de coloproctologia do Hospital Municipal Miguel Couto. Ele vai apresentar para a gente sobre iliostomias e colostomias cirúrgicas. Vamos lá, Léo? Boa noite a todos. Eu vou pedir para todo mundo silenciar os microfones, por favor, para a gente evitar até interferências. Boa noite a todos. Muito obrigado à comissão organizadora desse webinar, extremamente pertinente. doutor André, doutor Carlos, muito obrigado pelo convite. Então, a gente vai começar a falar sobre as iliostomias e as colostomias. Deixa eu compartilhar a tela. Todos conseguem enxergar? Sim. Sim. Bom, antes da gente começar, é importante lembrar que as colostomias e iliostomias, elas demandam um cuidado importante para que não haja um impacto nas complicações e dessas complicações um impacto tanto no psicológico do paciente, no psique do paciente, nos custos que essa complicação possa ter, no tempo de internação, que esse paciente possa ficar no hospital, moderando ainda mais o custo e o seu estado psicológico, o seu retorno ao trabalho e, em último caso, a morte que pode ser evitada quando muito bem programada e bem feita essa progressão e essa colostomia ou essa ostomia, de um modo geral. Para isso, é importante lembrar dos cuidados desse ostomizado. É sempre importante, não só após a confecção dessa ostomia, mas também antes de fazer essa ostomia, havendo uma orientação, uma educação, principalmente pelos estomaterapêutas, quando isso é possível. Não podemos lembrar, não podemos esquecer das emergências, porque não há tempo hábil para isso, mas quando é algo programado, uma cirurgia eletiva, isso se torna mais importante para a gente ter uma abordagem do estomaterapêutas. E um dos pontos importantíssimos que impactam nesse pós-operatório desse paciente é a marcação da ostomia feita pelo estomaterapêutas e o suporte a esse paciente ostomizado. Outro impacto importante é em relação às outras complicações rotineiras que podem haver com pacientes ostomizados. Aqui eu coloquei um trabalho que mostra uma diferença impactante dessa diferença quando é feita a marcação do estoma. Então, a gente observa, quando não é feita essa marcação, o que acontece de complicações? A gente pode observar, de um modo geral, que quando o estoma é marcado previamente, você tem mais complicações do que quando ela é feita previamente no pré-operatório. Uma das coisas que alguns estudos demonstram que é se você tem um tempo maior de aprendizado desse paciente, se tem um tempo de uma conversa desse estomaterapeuta, desse enfermeiro que possa orientar esse paciente quais são as demandas, quais são as preocupações que esses pacientes possam ter e possam ser amenizadas. O tempo de aprendizado dos cuidados de ostomia diminui quase pela metade, de nove a cinco dias e meio. A internação pode ser diminuída com uma certa significância e há uma admissão importante nesse estudo feito aqui de consultas não agendadas, podendo ter um impacto econômico, inclusive, na saúde pública. Das complicações que podemos observar, temos essas que a gente relata aqui, que são a retração, a hernia parastomal, o prolapso, a necrose e, principalmente, as alterações dermatológicas que têm a sua incidência maior em relação às outras complicações. Dentre elas, nós podemos demonstrar aqui algumas que são mais frequentes. Na maioria das vezes, são as dermatites peristomais. Então, 70% dos ostomizados, em algum momento da vida dele, vai ter, há uma grande chance de ele ter uma dermatite. Isso pode ser diminuído, principalmente, com uma orientação, uma educação de como manipular e como cuidar dessa ostomia e do entorno dessa ostomia. E a grande maioria se soluciona com cuidados locais. Uma das complicações temidas das ostomias é o pioderma gangrenoso, que é uma dermatose neutrofílica e pode se apresentar em 15% de todos os piodermas gangrenosos que possam ocorrer no organismo. Está associado, principalmente, com doenças inflamatórias intestinais e, nos pacientes que têm essa doença inflamatória intestinal, 2 a 4,3% podem ter essa manifestação. Ela é caracterizada por ulcerações, pústulas, bolhas ou até lesões vegetantes. Podem ser únicas ou múltiplas e pode não estar associada com a gravidade da doença sistêmica. Geralmente, são bastante dolorosas, o que faz com que o paciente, muitas das vezes, mantenha esse retorno quase que frequente para poder solucionar. Os critérios diagnósticos é a rápida progressão dessa úlcera, a queixa da dor do paciente é bastante imperante. É importante a gente excluir outras causas dermatológicas de úlceras. Em caso de dúvida, fazendo uma biópsia, observa-se uma neutrofilia, um infiltrado neutrofílico desse tecido. Ela é, normalmente, uma inflamação mista e tem, geralmente, associado a uma vasculite linfocítica. Quando se inicia uma corticoterapia sistêmica, a resposta normalmente é rápida, mas pode ser associada com tratamento utópico, fazendo um cuidado diário da lesão, tentando manter a umidade local. Pode-se aplicar o corticoide ou o tacrolimus em 0,3% no local. Outras opções seriam a injeção de outros corticoides, como triansinolona ou ciclosporina, até mesmo o próprio corticoide. E não se deve, de maneira alguma, desbridar essa ferida, porque a chance de abrir mais ainda é grande, salvo em situações em que haja algum grau de necrose associada ou uma suspeita neoplásica. Pode-se associar a um tratamento sistêmico com a prednisona, 1mg por quilo por dia vioral, ou a hidrocortisona venosa ou a metilprednisolona. A manutenção pode ser feita com a prednisona e outras medicações, como a minociclina, ciclosporina e outros menos comuns, como o tacrolimus, o cismercatocurina, ciclofosfamida e clorombocil. Em último caso, quando esses tratamentos são ineficazes, pode-se ainda tentar o tratamento sistêmico com o uso de biológicos, já usado até para o próprio caso dos pacientes que apresentam doença inflamatória intestinal, a plasma férise, a imunoglobulina humana e até o interferon alto. Ao tratamento geral, normal, desses pacientes, é importante abordar as multidisciplinar, o apoio do estomaterapeuta, a manutenção do tratamento da dor e a correção da desnutrição e a anemia desse paciente. Aqui é só para demonstrar como é o aspecto de um pioderma gangrenoso em processo de cicatrização. E outra complicação temida é o abscesso paracolostômico, em que aqui é só para fazer uma lembrança de que ele deve ser drenado e não deve-se drenar no raio correspondente à aplicação da placa. Deve-se, se possível, ou drenas, dependendo da localização dele, por onde está melhor essa drenagem próxima ao estoma ou fora da área onde há a aplicação da placa. As complicações da isquemia da colostomia seriam a necrose, em segunda etapa, uma retração e, em uma situação mais tardia, a estenose. Só demonstrando aqui a necrose, em que muitas das vezes deixa dúvidas se é uma necrose apenas da mucosa ou se é uma necrose de toda a parte terminal ou parcial daquele segmento. Então, a gente, muitas das vezes, como é o caso que vou mostrar aqui, existe essa imagem que mostra uma área que parece necrose, mas, olhando mais internamente, a gente observa que parece ter uma área viável. A gente pode lançar a mão de alguns exames à beira de leito que podem ajudar a salvar o paciente e ir de novo para uma cirurgia. Aqui é um anoscópio acoplado a uma fonte de luz portátil em que a gente pode aplicar, olhar através dessa ostomia em que tem os sinais de necrose e a gente pode observar, como nesse caso, no canto de esquerdo. A gente pode observar um pouco de fezes aqui, mas uma mucosa viável quando a gente olha a profundo. Aqui tem aproximadamente 8 centímetros, mais ou menos, da entrada do anoscópio. A gente observa uma viabilidade dessa parte mais proximal do segmento. E aqui, quando a gente superficializa o anoscópio, a gente observa que também há uma viabilidade dessa ostomia, evitando, então, nesse caso, uma nova abordagem do paciente e a gente manteve a conduta expectante. A isquemia, uma outra forma de apresentação é a retração, que também ela pode ser expectante ou, em alguns casos, quando há alguma chance dessa colostomia, e a gente observa que ela está realmente retraindo a ponto de quase passou da aponeurose, não tem outro jeito. Ou tentar realocar essa colostomia, se ela estiver viável, ou até refazer essa colostomia ou em outro sítio ou uma outra abordagem para ver se há alguma fixação, alguma coisa, algo que possa estar dificultando a superficialização dela. E a estenose seria o processo tardio dessa isquemia da colostomia. Outra complicação temida é o prolapso da colostomia, em que ela pode ser tanto pela colostomia ou ileostomia terminal, ou uma colostomia ou ileostomia em alça. É uma complicação tardia mais comum, na maioria das vezes, em torno de 22%. ela é muito mais comum em colostomias em alças e principalmente do colo transverso, até porque a abertura da poneurose e o tamanho do colo é maior, então a chance maior dessa eversão e pode estar muito associada com as hernias paracolostômicas. A abordagem local sem abertura da cavidade, sem abertura da parede abdominal, ela pode ser feita desta forma dissecando a parte do prolapso até para tirar qualquer dúvida de entrada de alguma outra estrutura por dentro dessa parte do prolapso e abordar também a parte da irrigação. Uma vez abordada a irrigação, a chance de sangramento é menor quando fazemos a incisão circular e a ressutura dessa colostomia. Existe uma técnica que tem se aplicado em alguns casos, lembrando que para esse caso em que se usa a técnica com grampeador linear, é importante que esta carga seja uma carga que tenha grampos que penetrem um tecido mais espesso por conta desse prolapso. normalmente é um tecido mais espesso por edema, por infiltrado inflamatório e aí faz-se a técnica aplicando. Eu vou mostrar mais à frente, fica melhor visualmente de entender. Então aqui a técnica grampeador linear dos quatro pontos cardinais a gente abre o prolapso. É aplicado o grampeador linear de preferência 80 milímetros de lados norte-sul ou então leste-oeste e em seguida é feito o grampeamento da parte da base desse prolapso de um lado e do outro. Se houver alguma área que não tenha sido grampeada pode ser aplicada uma nova uma sutura simples para não deixar nenhum gap ou alguma área sem sutura. Aqui só vou mostrar o antes e o depois. a zênica para colostômicas também é um desafio para o coloproctologista e cirurgião geral e ocorre até mais de 50% dos pacientes com estômago. Isso é variado na literatura e nos grandes serviços. Ela está relacionada muito à idade quanto maior a idade é uma chance maior devido a menor quantidade de colágeno e uma parede mais enfraquecida e um tecido de sustentação menor a obesidade o uso de corticóides pacientes com DPOC e colostomia realizada na emergência quando a gente muitas das vezes faz uma abertura da poneurose e da pele muito maior do que o diâmetro normal quando ele está no estado normal daquela alça. Então depois que sai aquele edema aquela alça ela diminui de tamanho porém o orifício não acompanha então fica um gap uma abertura ali de fraqueza da parede abdominal e ocorre muito a incidência aumenta mas ainda quando esse sítio da colostomia ou ileostomia é feita fora do músculo reto abdominal sem atravessar o reto abdominal dependendo então é extremamente dependente também da técnica cirúrgica aplicada a gente deve ser conservador nos pacientes que são assintomáticos mas sempre mantendo uma vigilância por conta do risco de encarceramento e estrangulamento o tratamento cirúrgico está muitas das vezes indicado por conta da dor no encarceramento e estrangulamento como eu havia dito a obstrução intestinal as lesões causadas na pele por ulcerações as fístulas a dificuldade a dificuldade a fixação dessa bolsa de colostomia muitas das vezes o desafio para o estomaterapeuta e para o próprio paciente a dificuldade de irrigação nos casos de colostomias terminais de pacientes que não tem muitas das vezes programação para a reversão dessa colostomia e o defeito cosmético que causa esse cerne para a colostoma quanto ao tratamento cirúrgico ela pode ser feita o reparo direto sem tela outra solução seria a transposição desse estoma ou seja encontrar um outro sítio para recolocar esse estoma essa estomia ou colostomia ou o que está se usando muitas das vezes em muitos casos agora é o reparo direto com tela o reparo direto sem tela ela foi inicialmente demonstrada por torlaxo em 65 é feita uma incisão para estomal a uma distância a 5 centímetros da lesão e pode estar associada com uma recidiva em até 100% a transposição do estoma tem a vantagem de necessitar de uma nova laparotomia ela está relacionada com hernias incisionais e em sucesso dessa nova colostomia é indicado nessas recidivas principalmente com tela e com infecções locais em que às vezes não há espaço onde naquele local onde está a colostomia fazer um novo estoma naquele local risco maior de infecção e retração dessa colostomia no reparo direto com tela existe as técnicas com laparotomia ou laparoscopia ou sem laparotomia nos casos sem laparotomia tem a técnica em que se coloca a tela sobre a aponeurosa e a técnica que fica abaixo dessa aponeurosa e no caso da técnica por laparotomia ou laparoscopia existem essas três mais conhecidas que é a técnica de Keyhole Sugar Baker ou Sandwich 15 minutos ok aqui para mostrar uma tonelização reto peritoneal com fixação pré-estomal sem a necessidade da tela é uma forma de passar por baixo na verdade a frente do peritone mas com laparotomia certo isso é uma técnica que pode ser usada até como prevenção em casos de situações em que você tem maior chance dessa hernia acontecer o reparo com tela em forma do Keyhole pode ser feito através de laparotomia ou laparoscopia em que coloca-se uma tela por baixo do peritone sendo uma tela com cobertura de tecido biodegradável aqui a técnica Sugar Baker em que não se faz a incisão dessa tela e faz uma tunelização dessa passagem do segmento colônico até a confecção da colostomia pode ser feito por laparotomia ou laparoscopia também mesma situação telas que sejam que tenham pelo menos pelo menos uma cobertura biodegradável aqui só para demonstrar o aspecto de laparoscópio da Sugar Baker e ela é a preferida destas em que se coloca a tela ok o que observa é que o uso da tela ofereceu uma redução dessas taxas de recidiva e como eu havia dito a Sugar Baker ela apresenta uma menor recidiva em relação às outras técnicas certo mesma coisa nesse caso aqui desse trabalho demonstra exatamente isso essa colostomia com tela sobre a pôr neurótica oferece uma taxa de recidiva menor do que a colostomia terminal convencional aqui só para mostrar só um caso se quiser aplicar telas de forma preventiva existe essa tela de floreto de polivinilidene olivinilidene com propileno no seu interior ela é coberta por essa PVDF não havendo uma aderência dessas alças sobre a tela e com risco de extrusão quanto ao estômago difícil as dicas e considerações no final agora é importante a gente falar sobre algumas dicas que podem ser feitas em relação à criação do estômago pacientes obesos que às vezes é difícil encontrar um local um sítio para fazer essa colostomia lembrar que a parte supraumbilical ela geralmente há uma tendência a ser menos espessa e obesa então pode ser um sítio de melhor a aplicação desse estômago e onde há geralmente menos mobilidade com menos risco de não haver uma boa população dessa bolsa a transversostomia em alça substifoideana é uma outra opção a colostomia em alça terminal quando você tem a parte terminal do colo em que não chega muitas das vezes a parede do abdominal mas a parte mais proximal dela consegue chegar então você pode fazer uma colostomia em alça terminal as incisões escalonadas do mesocolo ou do mesentério para poder chegar melhor essa alça à superfície a sustentação com a colostomia em alça ao nível pré-aponeurótico em catéter também é uma opção para poder trazer manter temporariamente ali pelo menos por 5 ou 7 dias para pelo menos haver uma pequena maturação ali e tem a abertura do colo sem a maturação e colostomia na exão mediana é o último dos últimos dos últimos casos porque geralmente é catastrófico mas se muitas das vezes não há onde abordar essa colostomia ou essa filiostomia é uma opção porém seria a última das últimas opções porque as complicações são inúmeras no caso dos estômagos difíceis lembrando como a gente estava falando aqui como a gente confecciona a colostomia terminal mostrando que é importante a tração da poneurose a demarcação um pouco abaixo da cicatriz umbilical transretal abertura da pele evitar a retirada em excesso do subcutâneo para que haja sempre um coxinho ao entorno da alça a gente disse que o doutor caiu Leonardo você ouve a gente? acho que caiu o sinal dele Marins Oi eu acho que é o sinal do Leonardo não tem o telefone dele aqui vou falar com ele aqui se quiser ir já estimulando o debate enquanto isso que eu já vou contactar ele aqui a gente vai deixar para o debate no final ou prefere já fazer na sequência? deixa eu só ver se ele responde o whatsapp ele está recebendo ele visualizou aqui está respondendo aqui ele falou que caiu ele vai tentar voltar aqui eu acho que depois a gente vai prosseguir e qualquer coisa ele finaliza já estava no final da apresentação dele mas você está falando a gente vai ter o debate no final debate no final então quer chamar a Raquel? a gente dá sequência com a Raquel então pode ser? bom a Raquel está aí eu não vi a Raquel Raquel, o senhor vê a gente? eu ouço a Raquel estou aqui sim consigo ouvir vocês perfeitamente você está com o nome de Secate eu só não estou conseguindo até aqui o acesso para poder compartilhar a tela deixa eu ver se eu consigo agora arrasta o mouse lá embaixo arrasta o mouse lá embaixo não, o first clip está aqui mas só que não está autorizado para mim não está habilitado nem o vídeo e nem senta agora de novo para mim não está não está habilitado para compartilhar a tela o Leonardo voltou então deixa o Leonardo finalizar enquanto ela conversa em off com a Ângela e o pessoal do Secate Léo, você voltou aí quer terminar a sua apresentação então? dois segundos desculpa caiu a conexão vou tentar eu vou pedir para todo mundo silenciar os microfones por favor que tem dado interferência tem ninguém vendo o jogo silenciar os microfones a gente vem vendo o jogo também silencie aí por favor perdão caiu a conexão aqui mas vamos já falta pouco para a gente acabar então na verdade aqui a gente após essa tunelização do subcutâneo abertura da poneurose existem várias formas eu costumo fazer em X transretal importante a passagem de pelo menos dois dedos aproximadamente por esse orifício visualizando a parte interna para ver se alguma outra estrutura ali próxima aderida nesse caso a gente teve uma situação em que o colom tinha uma boa superficialização mas aproximadamente de 3 a 4 centímetros é o suficiente para que a gente tenha uma quantidade razoável e não haja retração ou isquemia dessa colostomia no caso das vidro laparoscopias pelo menos chegar até a parte pélvica já é de bom tamanho aqui eu costumo fazer a confecção com agulha cilíndrica de preferência fio monofilamentar comumente utilizando muito o recrio mas eu prefiro o PDS para ser mais monofilamentar com menos entranhas eu costumo fazer essa fixação da colostomia com pontos não transfixantes totalmente eu pego grande parte da parede do colom evito um pouco a mucosa apenas quando ela está muito destacada da supermucosa aí eu faço uma leve fixação dela mas o mais importante é a fixação da parte cérebro muscular e submucosa principalmente os pontos cardinais e os pontos finais e na pele eu passo subcutâneo geralmente eu evito passar toda a aderme incluindo a epiderme eu passo parcialmente aderme alguns cuidados intraoperatórios como eu havia dito automobilização suficiente do colo se houver necessidade no caso da colostomia à esquerda ver se há necessidade de soltar a parte do ligamento do colo esquerdo ao nível do ângulo esplênico evitar essa ressecção subcutânea preferir afastá-la por conta do coxim que é feito com isso sempre checar essa esterilização 34 centímetros acima da pele quando há um colo muito espesso por gordura o apêndice pipológico às vezes a excisão pode ajudar nessa permanência e nessa passagem do colo por esse orifício realizado na parede abdominal pode-se optar em alguns casos fazer uma eversão da colostomia de 1 a 2 centímetros como é feito muitas vezes na iliostomia terminal e na iliostomia em alça como no caso Turnbull ou na iliostomia terminal como o Brooke evitar o traumatismo com pinça no ato de realizar essa estomia por conta de não só das lesões que são feitas nesse tecido mas por conta dos hematomas que podem acontecer e evitar transpassar a estrutura pela mucosa como é a forma como eu faço a prevenção sempre como eu havia dito educar o paciente no pré e pós-operatório o registro do sítio da colostomia no pré-operatório sempre que possível com a ajuda do estoma terapeuta o controle pré-operatório desse paciente para que não haja hipotensões ou transfusões desnecessárias a parte hemodinâmica desse paciente o suporte ao paciente no pós-operatório não só da parte da estomia ou da parte cirúrgica mas da parte nutricional e da parte do estoma terapeuta e do psicólogo é importante o domínio dessas técnicas cirúrgicas para que haja uma diminuição das complicações dessas estomias e valorizar o tempo cirúrgico da colostomia muitas das vezes isso é uma coisa que acaba sendo deixada até chato falarmos isso mas acaba é o momento que as pessoas estão mais cansadas as pessoas estão mais cansadas no ato cirúrgico e acabam muitas das vezes não valorizando esse tempo importante então o que eu posso dizer que prevenir é a única chance de a gente poder voltar no tempo e mudar o rumo da história muito obrigado Marinho só descompartilha a sua tela foi obrigado Leonardo vamos dar sequência agora e eu vou chamar Raquel está aí? Raquel está eu vou chamar Raquel 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 Ramos para quem não conhece a Raquel é enfermeira estoma terapeuta e presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica enfermeira lá do Instituto Nacional do Câncer e vai falar sobre os cuidados com os estomas para a gente vamos lá? Raquel 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 a gente não te ouve me ouvem agora? sim 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 a tela já está compartilhada agora você agora você diminuiu é só botar no formato de apresentação de slides Raquel só um minutinho oi? ainda não vocês me ouvem gente? sim 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 queria muito agradecer esse convite para estar aqui com vocês nessa sessão conjunta da SBC com a SBCO como foi apresentada sou Raquel Ramos especialista em oncologia enfermeira do Instituto Nacional do Câncer e atualmente eu sou a presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica então assim o André trouxe como proposta para a gente para abordar sobre os cuidados com ostomias o que o cirurgião precisa saber vamos sem a sua tela Raquel oi? desculpa não ouvi o que você disse vamos sem a sua tela compartilhar a tela já estava compartilhado André não sei o que está acontecendo aqui hoje acho que esse é o jogo do Flamengo tinha que ser né oi? tinha que ser né não ainda não não foi ainda deixa eu tentar novamente aqui e agora apareceu? não não sai deixa eu ver o que está acontecendo aqui vou voltar lá na tela você conseguiu direitinho por um pouco não sei o que houve você pode mandar para o meu e-mail que eu compartilho para você vou te mandar agora André e eu vou passando para você tá bom André Naciel Silva agora passo o e-mail Naciel Silva achei beleza tá aí quanto isso vai falando aí da sua titulação então eu trabalho há 16 anos do Instituto Nacional de Câncer né José L. Cargumes da Silva por 13 anos na cirurgia abdômino-pélvica e foi onde eu tive na verdade um grande uma grande imersão né no atendimento aos pacientes estomizados também fui enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde aqui no Rio de Janeiro e a essa época eu coordenava o programa de estomizados da Secretaria Municipal de Saúde né coordenei esse programa por cerca de 11 anos então a minha experiência ela ficou tanto no no campo cirúrgico quanto no campo do pós-operatório tardio na assistência ambulatorial você já está conseguindo compartilhar a tela André que agora eu não vejo absolutamente nada só vejo a sua cara mais nada minha cara bonita eu estou tentando receber aqui seu e-mail que não veio pra mim pra mim já saiu como desculpa por esses transformos aí não sei o que que está acontecendo até que a minha internet aqui ficou fraca agora pode ser uma questão do Rio de Janeiro mesmo pode ser pelo horário também eu acredito vamos lá estou abrindo aqui será que você tinha conseguido compartilhar direitinho eu tinha aberto aí depois agora na verdade eu não consigo ver mais nada a gente está todo mundo minimizado deixa eu tentar de novo aqui agora está fechado onde está na última sessão a gente foi nesse mesmo horário a gente não teve problema de internet nem de sinal mas hoje até que em casa costuma ter um sinal bom pois é eu também costumo ter um sinal bom aqui mas não sei o que está se passando exatamente hoje são as leis de morte se você não se incomodar eu vou deixa eu tentar aqui compartilhar vocês estão vendo a minha tela está vendo a minha tela Marins? sim quer explicar a situação do professor Vinícius Marins? que aí eu vou antecipando uma apresentação Raquel até a sua conseguir normalizar eu abri também aqui pode ser? senão é uma penalização para a audiência também joia eu vou sair e vou conectar de novo tá bom assim? o professor Vinícius teve um problema pessoal e ele não de forma que ele não está logado agora então nós estamos com o André tem uma aula que ele dava previamente sobre os tomas e então assim na ausência da aula do professor Vinícius da FRJ o André vai trazer a a discussão essa aula sobre os tomias também dele o jejum nas tomias especificamente que o André para quem não conhece acho que todo mundo já conhece mas o André hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Rio de Janeiro chefe do Serviço de Cirurgia Geral da Escola do Andaraí e Cirurgia Oncológica lá do Inca então vamos lá André contigo eu peço aí desculpa por esses todos esses percalços aí e desculpe o nome do professor Vinícius pediu para explicar a todos e durante um bom tempo eu fui o staff do Hostal do Câncer 4 que é a unidade de cuidado pariativo do Inca na época eu me dedicava muito à cirurgia pariativa e consequentemente a gente se dedicava muito à confecção de ostomas eu sou professor também do curso de estomoterapia de pós-graduação da UERJ e como foi um improviso eu não mudei o layout então segue o layout dessas aulas que eu ministro lá vamos pular a parte de traqueostomia e focar nas gastrostomias e junostomias que seriam a apresentação do professor Vinícius a gastrostomia consiste na criação de um abocamento temporário definitivo do estômago à pele ele pode ter intuito alimentar que é a principal indicação ou descompressivo a gente vai ver mais à frente ou seja de exceção mas quem no conceito de estados pariativos pode trazer benefícios para o paciente ela pode ser realizada por laparotomia laparoscopia endoscopia e à época eu nem imaginava isso e temos aí o Ilgo para poder debater também o rádio intervenção quais são as principais complicações desse procedimento hemorragia lembrando que o estômago tem uma parede muito vascularizada quando se compara com o colo e o delgado infecção refluxo de líquido ácido pelo estômago queimaduras cutâneas periostomais e a decência gástrica e a sépice peritonial que é a complicação mais temerosa e mais grave para o paciente a técnica aberta com uma incisão geralmente ali entre o apêndice chifoide e a cicatriz umbilical você localiza a parede anterior para o estômago no caso eu sou adepto da técnica de STAM ou FANTAM vou falar um pouco da técnica de Whitson mas já digo que sou partidária da técnica de STAM ela tem a execução fácil e rápida através da confecção de duas bolsas de tabaco invaginando o componente intraluminal do catéter e com fixação do estômago para a parede luminal por quatro pontos cardinais então você aqui localiza na parede anterior geralmente na transição o corpo-antro introduz a sonda que já fez a sua passagem pela parede abdominal duas bolsas de tabaco e costumo usar um fole que é o bom bonito e barato esse o 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 fole fica para dentro do estômago e serve como componente de contra-tração assim como você tem uma tração externa que pode ser feito com bico de mamadeira o êmbolo da seringa geralmente eu corto o biquinho da sonda de fole passa a sonda por dentro dela e fixo com pontos esse biquinho a parede para funcionar como um terpário externo né essa aqui é um corte transversal uma figura bem ilustrativa do que seria é a gastro-miastã aqui o o cuff insuflado as duas linhas de bolsa de tabaco e aqui um anteparo eu geralmente corto aqui esse biquinho né que é a parte fenestrada passo a sonda por dentro dele esse biquinho fica do lado de fora e dou dois pontos dele na pele então com a própria sonda eu faço a gastromia e o anteparo externo a tipo o ídolo é defendida por muitas cirurgiões e eu respeito ela tem uma execução mais demorada é feita com uma confecção de bolsa de invaginação semelhante a gastro-stomia direta você tunneliza o catéter com o intuito de criar um sistema antirefluxo e novamente fixa a parte exterioriza da parede de gás com quatro pontos cardinais na ponerose posterior esse aqui é o túnel do Hitzel que para muitos evita o refluxo e também a decência da gastro-stomia essa gastro-stomia tonelizada ela tem uma execução demorada sinceramente cito na aula mas eu nunca vi nunca fiz nunca vi fazer em que você faz um flap do estômago por aqui passa a sonda também com o intuito de ter um mecanismo antirefluxo você pode passar uma sonda ou abocar diretamente esse flap na pele nunca vi nem nunca soube de alguém que tenha isso como hábito a gastro-stomia laparoscópica ela pode ser feita já quando o cirurgião se depara por exemplo de um câncer gástrico proximal e ressecável com carcinomatose e aproveita para fazer uma via alimentar você partir para uma laparoscopia diretamente só para fazer a gastro-stomia eu acho que não se justifica um procedimento caro e demorado quando você com uma mini incisão consegue fazer uma boa gastro-stomia num tempo menor e com um custo menor eventualmente até sem necessidade de uma anestesia geral me lembro quando era staff da HC4 nós tínhamos uma sala de procedimento que não era dentro do centro cirúrgico com apoio da anestesista que fazia a sedação a gente fez muita gastro-stomia com anestesia local e sedação claro que com paciente bem colaborativo e bem orientado a gastro-stomia endoscópica percutânea eu vou deixar para os comentários do Hugo e da Lilian que é endoscopista e o Hugo para falar da parte da intervenção e aqui eu mostro uma paciente que eu acompanhava na época ela tinha um câncer de ovário que já tinha uma colostomia variativa ela tinha a gastro-stomia peritonial a gente vê aqui o próprio sentido da colostomia invadido por progressão tumoral e o que sobrou para poder oferecer qualidade de vida para essa paciente foi o estômago e aqui nós temos uma gastro-stomia com intuito descompressivo essa paciente conseguia chupar picolé chupar bala tomar um pouquinho de líquido e quando ela se sentia com a plenitude muito grande essa gastro-stomia era aberta e esse conteúdo gastro-stomia e da dieta que ela ingeriu ele era eliminado então assim a saciedade oral o prazer do paladar foi conseguido se manter durante um tempo e isso faz parte do conceito dos cuidados ao fim da vida do cuidado paliativo em relação às enterostomias vamos falar aqui mais das rejuvenostomias porque as rejuvenostomias o Leonardo já abordou bem elas são resultado da abertura do segmento intestino delgado na pele as rejuvenostomias tem propósito alimentar as rejuvenostomias promovem a derivação do conteúdo alimentar elas podem ser estomias ou estomias de proteção de monastomose eu creio que nos Estados Unidos elas sejam uma ou estomias de proteção de preferência aqui no nosso meio ou pelo menos lá no Inca a gente costuma utilizar mais a colostomia transverso de proteção em relação a rejuvenostomia geralmente ela se encontra esterilizada no hipocôndio esquerdo no flanco esquerdo porque topograficamente é a área do abdômen ocupada pela pelo jejum em geral é realizada a partir de 30 centímetros do ângulo do ordeno regional do ângulo de trites você fazê-la muito próximo do ângulo pode gerar uma tensão na rejuvenostomia fazer muito distante a gente está perdendo uma área importante de absorção então a virtude está no meio 880 ao selecionar a alça a ser customizada semelhantemente a gastrostomia pode ser realizada pela técnica direta que é a técnica de estando ou através da tonalização subcutânea técnica de welds ou a técnica de Witzel assim como a gastrostomia aqui está a técnica de Witzel que você faz um túnel subcutânea na alça depois na boca na parede abdominal e uma coisa importante eu vou ser bem breve para poder dar espaço para a Raquel são detalhes bobos mas que tem impacto na sobrevida do paciente quando você faz uma gastrostomia você tem um órgão que é o estômago com uma capacidade de um litro e meio a dois eventualmente o paciente tem uma estose pilórica com uma capacidade ainda maior então se eu insuflar o meu cuff com 5, 10, 15, 20 ml isso não vai gerar muito impacto quando se fala numa jejunostomia alimentar em que você tem um órgão com a luz pequena qualquer ml a mais pode fazer diferença e gerar uma obstrução no paciente então quando geralmente é um momento principalmente na residência em geral que a gente dá espaço para o residente poder começar a desenvolver técnica em abordar estruturar intestino a orientação é insuflar de 2 a 3 ml e mesmo assim verificar se um paciente que vem desnutrido com pequena estatura e tem uma luz pequena no jejuno eventualmente até 3 ml podem gerar uma suboclusão então eu costumo botar no máximo 3 ml costumo amarrar a via do fôle onde é feita a insuflação botar os paradrapos dentro de escrever não mexer para nenhuma pessoa desavisada ou com algum vamos dizer assim até falta de conhecimento do procedimento insuflar dieta por ali que pode levar a uma hipertensão do cuff e gerar obstrução intestinal às vezes até perfuração há relatos de perfuração do jejum por causa dessa infusão inadvertida parece besteira mas acontece nos piores e nos melhores lugares então prevenir é sempre nada do que remediar não custa nada a gente amarrar esse cuff a via do cuff e botar um esparadrapo com as palavras não mexer eu tentei substituir aqui o professor Vinícius a altura o que não é possível porque ele foi meu professor meu mestre aprendi muito com ele entre nós cirurgiões é uma pessoa que sabidamente tem uma técnica cirúrgica muito apurada além de um bom discernimento mas como presidente da SBC-RJ e diretor da sessão de cirurgia o colégio do CBC a gente não podia deixar nossa plateia sem esse conteúdo peço desculpas espero ter contemplado a expectativa obrigado Marinhos obrigado André bom vamos dar sequência conseguiu Raquel então eu vou entrar pelo meu aplicativo do celular porque a minha rede de casa está instável eu queria saber se o André conseguiu receber a apresentação para poder compartilhar para mim André então eu recebi agora eu vou porque eu estava dando aula eu vou tentar aqui também eu estou em Laranjeira já que é o Semana Tijuca aqui está com a internet muito ruim eu não sei como é que a minha apresentação não caiu sabe porque realmente está está muito instável também desde daqui a hora só agora que eu consegui atualizar o e-mail para aparecer o seu e-mail estou conseguindo aqui baixar a sua aula e vou compartilhar aí você me sinaliza que eu vou passando para você está bom está certo então acho que agora vai é porque você é tricolor por isso que não caiu entendeu André exatamente a gente não cai nunca a gente tem um belo jurídico acho que foi esse jogo do Flamengo aí que girou essa instabilidade toda com todo respeito aos Jogos Negros está quase abrindo aqui Raquel deve estar pesada essa sua apresentação é porque tem foto aí a foto vai e acaba pesa um pouco e enquanto a gente abre aqui mais uma vez eu agradeço assim a gente essa é uma sessão de cirurgia oncológica voltado para a atenção ao paciente oncológico e assim é mandatória a atenção com um cunho multidisciplinar eu me lembro quando eu trabalhava na HC4 a gente fazia muito colostomia eu tomava conta de um andar em que nós tínhamos o médico enfermeiro ou médica enfermeira fisioterapeuta nutricionista assistente social eventualmente até a equipe da farmácia fazia parte do round multidisciplinar e foi uma experiência muito interessante trabalhar dessa forma e a gente via que o cuidado do paciente ele era otimizado então não tem como falar de ostomia sem falar do do estômago terapeuta o Leonardo foi muito feliz em mostrar um nível de evidência até nível 1 sobre a marcação e a consulta pré-operatória com o estômago terapeuta e ele falou no pré e agora você vai falar desses cuidados e eu sempre aprendo muito com vocês você Alcione sempre aprendi muito com vocês e sempre que possível a gente solicita a marcação da mais na cirurgia leitiva pré-operatória aquilo que o colocou no final é extremamente importante você deixa a colostomia para o final é óbvio é o final da cirurgia e às vezes a sua cirurgia já dura 10 horas 12 horas e é natural estar cansado e muitas vezes acaba ficando com quem tem menos experiência para terminar o estômago e você pode destruir a vida do doente ali sim então sim você destrói a vida do doente se você fizer o seu arremate não for feito direito é extremamente importante não pode ficar mal feito se for mal feito tem que fazer de novo pode ficar até sugeriria até se houver nessas cirurgias longas né cirurgias muito cansativas se houver oportunidade que fique uma um colega ou dois colegas lá de fora e assim terminar pelo menos essa parte da colostomia e o fechamento da parede abdominal ser feito pelo outro colega poderia se pensar e até no caráter educacional dependendo de uma cirurgia de grande porte difícil eventualmente quem vai fechar a parede o R1 quem vai abocar a colostomia ou a genostomia ou a genostomia ou R2 e nós temos um compromisso educacional e até ético com aqueles formandos que são essas pessoas que futuramente podem estar fazendo o estomio de nós aqui então justamente na hora que a chance que a gente brinca do residente do residente a gente não pode negligenciar na capacitação deles Raquel finalmente eu consegui abrir aqui e eu vou compartilhar para você vou te dar essa moral hoje está compartilhada a tela? eu sei que eu mereço a Raquel é vascaína então é por isso que toda hora cai a apresentação dela mas vamos lá brincadeiras à parte você só me sinaliza para eu passar para você então tá bom então vamos novamente retornar agradecer ao André por esse convite por essa oportunidade da gente dar visibilidade ao trabalho multidisciplinar no atendimento do paciente com algum algum tipo de estoma seja ele intestinal seja ele de eliminação seja ele de respiratório ou de alimentação então assim a minha trajetória dentro do Inca de 16 anos eu sempre trabalhei na cirurgia abdominal no pélvica agora há 3 anos que eu estou na cirurgia oncológica então continuo cuidando dos estomas da mesma forma de quando ingressei tenho uma trajetória no programa de estomizados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro onde eu fui coordenadora desse programa por cerca de 10 anos pode passar o primeiro André tentando aqui vamos lá a gente vai conseguir tá travando ai meu Deus eu vou desligar o meu vídeo pra ver se se fica mais mais leve acho que não faz muita diferença não porque realmente é questão de internet eu vou parar de compartilhar eu vou compartilhar de novo vamos ver se vai hoje realmente tá vamos lá foi vamos lá agora ver se passa já foi pra mim ainda tá ok então em relação a epidemiologia desses estomas no Brasil nós não temos dados epidemiológicos sobre o número de ostomias que a gente tem no Brasil não existe esse dado epidemiológico então assim alguns fatores que podem levar a essa ausência de dados oficiais sobre os estomas é a questão que a gente vive num país de dimensão continental que a gente tem uma inexistência ou falha no registro sobre estomas não é de notificação compulsória né esse tipo de dispositivo e a dificuldade mesmo de comunicação entre as pessoas em relação a ocorrência né a realização pelo cirurgião de um tipo de estoma intestinal tá então a gente tem assim algumas fontes indiretas de registro que podem levar a uma estimativa nacional do número de estomas que são elas a ocorrência das neoplasias malignas principalmente de colo e reto e as de vestida a doença inflamatória intestinal que também em algum momento do adoecimento pode pulsar com a necessidade de indicação cirúrgica de confecção de um estoma e os traumas e as causas externas né como os acidentes e os traumas abdominais aí então a gente tem uma estimativa que indica que para cada 100 mil desculpa para cada mil habitantes existe uma pessoa com estoma no Brasil tá aqui no Rio de Janeiro hoje nós temos como dados de ativos em programa cerca de 6 mil pessoas com estomas intestinais na cidade do Rio de Janeiro tá nossa legislação que regulamenta toda atenção ao paciente estomizado no âmbito do SUS é a portaria 400 de 2012 e nessa portaria ela define que a pessoa que convive com estoma é uma pessoa considerada deficiente então ela tem toda a legislação relativa aos deficientes incorporadas no seu atendimento então ele é considerado um paciente com deficiência pode passar André primeiro como o André já disse né assistência ela tem que ser multidisciplinar o tempo todo a gente vai encontrar um paciente perdido um paciente não só o paciente mas o paciente e sua família perdido no meio de uma série de modificações na sua na sua rotina de vida no seu esquema corporal né e que ele vai precisar de uma assistência que inclua o médico enfermeiro nutricionista o fisioterapeuta o psicólogo o assistente social toda uma gama de profissionais que estejam desenvolvendo suas atividades em harmonia para que a gente possa oferecer o melhor cuidado a essa pessoa que vai ser onde vai ter um estômago intestinal confeccionado pode passar o próximo algumas implicações que a gente precisa ter sempre em mente quando tem um paciente com estômago intestinal ou urinário a gente tem algumas implicações de cunho psicossocial e outras implicações de cunho biológico e que a gente precisa sempre lembrar que são implicações que elas se autoimplicam também de uma forma que o biológico interfere no psicossocial e o psicossocial vai interferir no psicológico no biológico então a equipe que esteja atendendo esse paciente precisa sempre ter em mente essas dimensões pode passar André então assim no campo das implicações psicossociais que são referências à vivência humana eu botei o quadro aqui do grito que eu acho que é bem um momento de desespero que esse paciente ele começa a ter no momento em que é definido lá no consultório médico a necessidade ou até mesmo a possibilidade de confecção de um estoma intestinal então o paciente ele passa a experimentar o medo do desconhecido ele tem a questão do peso de diagnóstico a gente tem aqui um dado estatístico na cidade do Rio de Janeiro que 68% dos estomas confeccionados eles são decorrentes de neoplasia vai acontecer vai acontecer uma alteração na imagem e no esquema corporal dessa pessoa alteração nas atividades laborais se a pessoa tem medo de não conseguir retornar ao trabalho e dependendo da natureza da atividade de trabalho dessa pessoa ela não vai ter como retornar para as suas atividades alteração nas atividades de vida diária e de vida prática alterações de atividades de lazer alteração dos hábitos alimentares o isolamento social por conta da vergonha de ter um estoma ele passa a ter um descontrole da espinque teriano então as vezes o barulho de eliminação de flatos é algo que ele não consegue controlar e isso acaba levando ao isolamento social dessa pessoa alterações no padrão da sexualidade a sexualidade ela é uma é uma dimensão de cuidados de enfermagem que a gente precisa levar em consideração dentro da existência humana alteração na indumentária que é a forma com que essa pessoa se veste então principalmente isso para mulheres que passam a ter dificuldades de se adaptar à questão das suas roupas da vestimenta e a perda do controle das eliminações e dos esfíncteres pode passar no campo das implicações biológicas aí o Leonardo anteriormente já trouxe diversas dessas implicações elas são mais relacionadas à questão das complicações dos estomas intestinais então aqui eu trago algumas que são as mais frequentes que a gente encontra com mais frequência e está em consonância com o que o Leonardo apresentou anteriormente que é a questão do descolamento cutâneo-mucoso da ocorrência de fístula do desequilíbrio hidroeletrolítico principalmente em iliostomias de alto débito em que o paciente tende a desidratar e perder muito questões do hidroeletrolítica dermatite de todas as suas naturezas a hérnia paracolostômica que é uma situação também decorrente da própria pessoa e tem o risco de recidiva muito grande a retração desse estoma a estenose desse estoma e o prolapso desse estoma são complicações que o cirurgião precisa estar muito atento e que o reconhecimento precoce pelo enfermeiro que vai fazer o cuidado desse estoma ele é fundamental para a tomada de decisão médica para a intervenção o mais precoce possível pode passar o próximo André então sobre assim os cuidados de enfermagem então primeiro assistência especializada já tem aí evidência que a estomaterapeuta é uma pessoa fundamental na equipe do cirurgião então assim eu acho que todo cirurgião deveria ter um estomaterapeuta de referência para sua equipe para poder referenciar seus pacientes e qualificar muito mais a sua atenção os cuidados no pré-operatório a gente trabalha a avaliação das habilidades físicas emocionais e cognitivas para lidar com o estoma a gente já teve situação no INCA em que a gente teve que lidar com paciente cego e que a sua esposa também era cega então assim de que forma que a gente poderia ensinar aquelas pessoas que tinham um nível de independência do seu dia a dia a poder cuidar do estoma isso foi bastante emblemático na minha trajetória profissional junto com a Daniela que é a enfermeira estomaterapeuta do INCA hoje junto com a Lilian que a gente conseguiu traçar estratégias para que esse paciente que era cego pudesse ter o seu autocuidado a enfermagem visa muito o autocuidado a independência do paciente e a gente realiza o preparo físico que é baseado na demarcação prévia do estoma da localização mais adequada para a exteriorização do estoma pelo cirurgião então o que a gente trabalha é que esse estoma ele deve ser exteriorizado longe dos acidentes anatômicos naturais que a gente tem o rebordo costal a cristilia que é a linha da cintura de preferência longe de cicatrizes cirúrgicas anteriores e da incisão cirúrgica a ser realizada nesse momento por conta da necessidade da gente ter uma área de adesão do equipamento coletor se a gente não tem essa área adequada vai fatalmente extravasar conteúdo fecal para dentro da ferida operatória e vai trazer uma outra complicação que o paciente pode evoluir inclusive para uma sepse pode passar para o próximo André os nossos cuidados na estomaterapia eles são baseados nesse tripé então a gente trabalha o estoma a pele peristoma e o dispositivo coletor então toda a nossa ação ela visa a avaliação dessa tríade que é fundamental na questão do manejo dos estomas intestinais e urinários pode passar o próximo então em relação ao estoma a gente acredita que o estoma bem localizado com uma protusão adequada ele é capaz de prevenir ocorrência de complicações diversas dentre elas a gente traz a dermatite que é a mais frequente das complicações dos pacientes com estomas a ocorrência de um prolapso a ocorrência de uma hérnia paracolostômica e a ocorrência de retração porque quando a gente tem o músculo reto abdominal bem identificado e quando é possível exteriorizar o estoma nessa região do músculo reto abdominal a gente consegue conferir uma maior estabilidade para esse estoma impedindo com que ele faça a retração a herniação e o prolapse e com consequência em consequência disso os dispositivos coletores vão ficar melhor aderidos à pele desse paciente e ele vai ter um menor risco de desenvolvimento de uma dermatite pode passar ao próximo André em relação ao dispositivo coletor aqui eu quero dizer que não tem conflito de interesse tem uma marca de bolsa coletora aqui mas não existe conflito de interesse então aqui o básico que o paciente precisa ter ou que o cirurgião precisa ter no seu consultório se ele for precisar trocar uma bolsa de colostomia no atendimento do paciente então a gente tem que ter uma tesoura de pontas rombas a gente precisa ter o dispositivo coletor que você vai prescrever para esse paciente gás inostério e um medidor de colostomia que é uma régua que a gente tem para pessoas que têm menos experiência ainda que estão no início da carreira que não consigam ter certeza do tamanho do formato do estoma então o primeiro passo vai ser retirar lentamente esse dispositivo coletor para que não ocorra nenhum tipo de trauma a pele adjacente ao estoma no momento da retirada desse dispositivo depois a gente vai fazer a higiene dessa pele de preferência com água para evitar e evitando também a ocorrência de realização de fricção para evitar também que essa camada córnea seja retirada que é uma camada de proteção depois a gente vai ter que fazer a mensuração desse estoma em relação ao tamanho e ao formato desse estoma recortar o dispositivo coletor a questão da resina sintética desse dispositivo coletor de acordo com o tamanho e o formato do estoma retirar essa parte algumas marcas são de plástico outras marcas são de papel retirar essa parte protetora do fundo da bolsa do dorso da bolsa e adaptar esse dispositivo no estoma intestinal percebam que o estoma está bem protegido o dispositivo coletor ele foi recortado de forma do formato e no tamanho desse estoma fazendo com que haja uma proteção total daquela pele peristomal e não vai ter aí nesse ponto o risco de desenvolvimento de dermatite porque não vai ter contato com o efluente fecal ou urinário que vai sair desse dispositivo e aí no final a gente tem que também manter esse dispositivo bem fechado para evitar que haja perda e que o paciente se suje de fezes ou urina lembrando também aqui em relação ao dispositivo coletor que não pode ser usado dispositivos coletores de estoma intestinal e estoma urinário porque tem que ter uma válvula antirrefluxo e nem todos os dispositivos aliás nenhum dispositivo coletor para estoma intestinal dispõe dessa válvula antirrefluxo então as funções do dispositivo coletor são basicamente a proteção cutânea e coletar os efluentes a serem eliminados pode passar André em relação ao cuidado com a pele aí a gente traz a questão das dermatites e as dermatites elas podem ser de diversas etiologias eu trouxe aqui quatro exemplos de tipos de dermatite a primeira foto no tanto superior esquerda é uma dermatite alérgica alguns pacientes fazem sim alergia a determinadas marcas isso vai em função da composição da resina sintética do fabricante a segunda foto é uma dermatite irritativa decorrente de efluente intestinal que vai entrando em contato com a pele e fazendo esse verdadeiro estrago isso aqui é a maior tragédia que o enfermeiro estomaterapeuta ou enfermeiro não estomaterapeuta pode ter na sua vida a terceira foto ela foi de um paciente do André que era uma colostomia úmida da residência ainda né André desse paciente que a gente sempre fala dele nas aulas e que o colega médico no ambulatório retirou a bolsa com toda a força sem ter o cuidado na retirada desse dispositivo e acabou trazendo esse trauma mecânico então ali é uma dermatite por trauma mecânico foi retirada do dispositivo de uma forma bastante brusca e a foto na verdade Raquel isso aí era uma colostomia úmida em duplo barril né era uma colostomia alça que havia aferente trazia um fluxo fecal e havia aferente um cajadinho foram abocados os dois ureteres os dois ureteres por ali urinavam né fomexenteração pélvica com sacrectomia na época sim tem bastante tentos disso já e a foto inferior é uma dermatite por cânida infecção por cânida ela também é uma infecção oportunista e ela encontra em pacientes com estômago intestinal o ambiente perfeito né é escuro é úmido e é quente então tem toda uma matriz aí que favorece o crescimento de fungo nessa região pode passar o próximo e aí em relação aos cuidados com essa dermatite né a gente tem hoje em dia no mercado diversos adjuvantes em que a gente pode usar tanto para prevenção quanto para o tratamento dessas dermatites então assim inicialmente o que o cirurgião precisa saber e o enfermeiro precisa saber é a causa dessa dermatite então identificar a causa da dermatite é o primeiro passo que a gente deve dar a partir disso a gente vai fazer a prescrição de dispositivo coletor adequado então por exemplo se é um paciente que tem um estômago intestinal retraído a gente precisa prescrever uma bolsa convexa se é um paciente que tem um estômago intestinal prolapsado a gente precisa prescrever um dispositivo coletor que tenha uma capacidade maior para poder acomodar aquele prolapso e evitar que a bolsa se descole com frequência e também a prescrição dos protetores cutâneos que aí a gente tem a pasta o pó a fita e o protetor cutâneo em spray que podem ser usados isoladamente ou em combinação de acordo com a apresentação dessa dermatite pode passar o próximo André e o cirurgião também ele deve fazer um encaminhamento para assistência especializada a lei 4C aquela portaria 400 de 2012 que eu falei no início ela diz que todo município ele deve ter um poso de atendimento e dispensação de dispositivos coletores para essas pessoas então assim como a gente está aqui na sessão Rio eu estou trazendo qual é o fluxo de encaminhamento dos pacientes na cidade do Rio de Janeiro obviamente cada secretaria de saúde ela age de uma forma diferente em relação a esse encaminhamento depois que a gente dá interesse eu posso disponibilizar o endereço dos polos do estado do Rio de Janeiro que a gente tem para poder fazer o encaminhamento da forma adequada então a gente não só o cirurgião mas qualquer profissional de saúde que tenha tido contato com esse paciente em algum momento deve fazer um laudo profissional constando diagnóstico com a CID a cirurgia realizada o tempo estimado de permanência desse estoma se é um estoma que vai permanecer de forma definitiva ou se vai ser um estoma que vai permanecer de forma temporária a identidade CPF comprovante de residência se o paciente já tiver o cartão SUS também deve levar para o ato do ingresso no programa e aqui no município do Rio de Janeiro a gente tem que caminhar para a clínica de família mais próxima para que a clínica de família faça a regulação de acordo com o bairro de residência desse paciente e aqui no Rio a gente tem hoje dois polos de dispensação e assistência que é um que é no Maracanã que é o Centro Municipal de Reabilitação Oscar IV que é o pioneiro nesse programa que foi inaugurado em 1995 então um programa que tem bem solidificado bem organizado com profissionais altamente capacitados para atenção a essa clientela e também agora a gente tem na CAP 52 em Bangu o Centro Municipal de Saúde Manuel Ferreira da Silva Júnior Manuel Silveira da Ferreira da Silva Júnior então lá também é um outro polo de encaminhamento mas quem regula esses pacientes é o sistema de regulação do município pode passar ao próximo André então muito obrigada aqui são os nossos contatos da sociedade qualquer um que tiver interesse nessa apresentação ou trocar algum tipo de informação a gente está à disposição obrigado Raquel sim obrigado acho que muito boa e muito proveitosa e assim os contratantes tempos foram compensados muito bom obrigado eu acho que dá para a gente abrir uma discussão já estamos com quase 8h40 dá para a gente abrir uma discussão com a Lilian a Lilian é endoscopista da da Rede Dor e o Google faz radiointervenção lá no INCA no HC1 seu microfone está desligado e pode até falar das endoscopias das gastrostomias o radiointervenção que é uma coisa mais recente então vou abrir para eles para as considerações deles inicialmente primeiro as damas bom boa noite queria agradecer também o convite Raquel é um prazer tanto tempo que eu não encontro com ela nossa não estou acreditando que eu fosse presente a gente trabalhou no quarto ador né Lilian é bom em relação a gastrostomia endoscópica que eu acho que é o principal relacionado a minha área de endoscopia gastrostomia e jejum endoscópica a gente tem algumas técnicas de gastrostomia endoscópica a mais comum é a técnica de pulsão que é a técnica de Ponski é uma técnica rápida é um procedimento muito simples a gente demora 10, 15 minutos faz o exame com uma sedação habitual a desvantagem dessa técnica é que a gente não tem a fixação do estômago na parede abdominal então essa é a grande desvantagem é a técnica que a gente usa na grande maioria das vezes bem mais de 90% talvez aí uns 95% das vezes mas a gente não tem a fixação do estômago na parede abdominal então tanto o paciente quanto a família eles tem que ser muito bem orientados porque se esse paciente arranca a sonda de gastrostomia ou mesmo durante um cuidado um banho uma situação fisioterapia qualquer mobilização do paciente que essa sonda saia e a fístula gastrocutânea não esteja formada porque já que não há fixação mecânica essa fístula gastrocutânea ela vai se formando aos poucos é a própria presença da sonda que garante o estômago em contato com a pele e a maturação da fístula isso aí acontece mais ou menos com duas semanas ao final de 14 dias então esse período é um período crítico e a gente tem algumas intercorrências justamente por isso pelo arrancamento da sonda e o paciente tem uma peritonite e tem que ser operado de urgência como são muitas vezes pacientes muito debilitados com comorbidades idosas isso aumenta muito a morbidade e a mortalidade então esse senão esse cuidado eu acho que é a principal coisa principalmente nesse elo com a cirurgia que a gente tem que ressaltar quando indica a gastrostomia endoscópica em 2018 lá no Copa Dora a gente teve um aumento da nossa incidência de casos de saída precoce de sonda e com necessidade cirúrgica dos pacientes teve pacientes que evoluiu com óbito a gente desenvolveu um programa de ação e nesse programa de ação que envolveu uma série de cuidados médicos de enfermagem de fisioterapia também que mobilizam os pacientes assim a gente começou a selecionar pacientes que não fariam essa técnica de gastromia endoscópica sem a fixação da parede então aqueles pacientes agitados dos pacientes com delírio hiperativo que aquele paciente arrancador que arranca a sonda interal arranca acesso venoso a gente selecionou ou para fazer a gastromia com fixação da parede por endoscopia ou colocando o bóton direto que é uma outra possibilidade a gente não colocar a sonda mas colocar o bóton que é um dispositivo pequeno e que a gente aí o paciente não tem a sonda para fora a mangueirinha que ele puxaria fica mais difícil de fazer isso então assim em linhas gerais coisas que tem a ver ali nessa interface gastromia endoscópica cirurgia seria acho que o mais importante que eu tenho para falar estou fazendo um adendo que é extremamente importante nós cirurgiões nós recebemos de volta e meia a solicitação de tem que fazer a gastroestomia desse paciente porque ele já arrancou a Dabirhoff três vezes se ele arranca uma hora arrancar a gastroestomia é pior ainda exatamente esse doente ele tem que primeiro ser treinado a não arrancar se vai ser quimicamente ou não é outra questão agora nesse doente é que o bóton é a melhor indicação na criança e nesse doente que arranca tudo ou que tem um doente pendurado que causa um estado depressivo importante nesse doente eu acho que o bóton é fundamental porque arrancar a gastroestomia vai ser pior do que arrancar um com certeza e aí a gente começou a selecionar ou para botar o bóton direto que aí não necessita obrigatoriamente a fixação da parede você pode botar o bóton fixando ou não a parede há essas duas opções por endoscopia ou as técnicas com a fixação da parede que é a mesma que o Hugo usa né Hugo a tua técnica é com fixação da parede também que é uma outra opção fazer por radiologia dessa forma e até falar para o Hugo agora é falar da radiointervenção né aquelas fotos até que o André estava colocando do Inca 4 quem está lá hoje hoje já mais de 5 anos sou eu e a gente depara com situações daquele doente que tem câncer e é obeso e então é meio complicado você tentar fazer uma gastroestomia às vezes com anestesia local um doente que às vezes tem um tumor grande cervical e que é um doente não passível de ser entubado nem às vezes de ser tracastomizado e aí é esse doente que cai pro Hugo aí não é nosso mas ele ninguém é do Hugo é o Carlos a gente a gente realmente é um serviço que a gente se entende também dessa forma como um serviço acessório hospital as outras especialidades né a endoscopia tem tem mais tempo e tem mais volume de gastroestomia que a gente no Brasil a gastroestomia ela é um procedimento recente no mundo não tá assim já tem bastante tempo que se faz gastroestomia radiológica fora do Brasil o Brasil a gente tem pouco tempo e aí o que a gente tem realmente assim a gente tem algumas vantagens e desvantagens em relação ao método endoscópico que é o método que a gente usa mais de comparação a nossa experiência no Inca ela é muito voltada realmente para os doentes com doenças de cabeça e pescoço ao contrário por exemplo de uma clínica privada que ali talvez tenha uma experiência maior com doentes neurológicos com outras condições no Inca é basicamente paciente com tumor de cabeça e pescoço em muitas situações realmente condições sociais inadequadas tumores avançados a endoscopia seria um procedimento mais às vezes mais difícil não impossível mas um pouco mais difícil você tem que geralmente fazer sedação a gastroestomia radiológica a gente faz sem anestesista a gente faz só com anestesia local uma anestesia local vigorosa então a gente pode ter um doente com trismo com alguma dificuldade ventilatória desde que ele consiga ficar deitado a gente ainda assim consegue fazer uma gastroestomia a nossa técnica ela prevê obrigatoriamente a fixação da parede gástica que a gente chama de gastropexia então a gente faz essa punção do estômago guiado por raio-x e ultrassom a gente faz essa punção fixa e coloca o cateto a gente pode colocar tanto o cateto e a sonda de gastroestomia que a gente chama como também a gente pode botar o boto as duas técnicas a gente pode colocar os dois dispositivos quando a gente compara se a gente for ver a literatura os nossos resultados são muito semelhantes na literatura com a técnica endoscópica levando em consideração que a gente usa essa técnica de se colocar um cateto de grosso calibre geralmente 20 frente ou um bóton de 20 frente existem outros materiais que se usam no Brasil a gente não tem mas também que é o cateto para fazer gastroestomia mas esse cateto está associado com complicações mais graves que é a saída do catéter e peritonite então a gente evita tudo que foi falado aqui a gente leva em consideração para as nossas gastroestomias o cuidado da gastroestomia é muito importante a gente fez um estudo no INCA que foi com gastroestomia ambulatorial então isso mudou bastante a gente conseguiu provar que a gente não precisa internar doente para fazer gastroestomia então o paciente vem de casa um paciente que seja orientado que ele saiba cuidar minimamente da gastroestomia a sonda ela é mais fácil do que cuidar do boto então esse doente ele vem de casa ele faz a gastroestomia fica num repouso de duas, três horas e depois ele vai para casa muita coisa mudou a Lilian também deve ter tido essa experiência antigamente eu lembro quando se falava em gastroestomia falava que tinha que fazer uma gastroestomia e não podia usar a gastroestomia durante 12 ou 24 horas e isso caiu completamente a gente faz a gastroestomia ali no repouso daqui a três horas esse doente já pode usar se tiver que ter refluxo com três horas ele vai ter com 12 vai ter com 24 não é o ato operatório acho que assim para esse grupo específico do Inca que tem pouco talvez fora do Inca mas principalmente com cabeça e pescoço com tumor avançado a gastroestomia radiológica realmente contribuiu bastante no auxílio tratamento principalmente tratamento paliativo Raquel sobre a colostomia úmida se por um lado ela facilita o doente de ter um estoma só eu tenho eu particularmente tenho uma resistência muito grande a fazer colostomia úmida nas interações porque eu entendo que um litro de urina mais 400 gramas de fezes numa bolsa ao mesmo tempo isso pode ser muito complicado para o doente de manejar até para a gente é complicado o manejo desse tipo de estoma então assim na nossa concepção se você tem o paciente tendo dois estomas bem confeccionados e uma colostomia por exemplo terminal a gente pode prescrever para esse paciente a realização da irrigação que é a irrigação do estoma e o paciente passa a usar um bóton e não precisa usar a bolsa coletora no estoma intestinal mas no urinário ele vai manter o cuidado uma outra questão que dificulta bastante o cuidado desse paciente até o manejo desse paciente no pós alta é a questão da mudança da consistência das fezes então se as fezes estão muito líquidas elas vão passar tranquilamente por dentro do dispositivo coletor urinário agora se ela começa a ganhar algum tipo de consistência em função da alteração da dieta dele vai obstruir esse dispositivo e esse paciente vai acabar tendo essa bolsa ela que me chama a bolsa vai estourar e vai fazer o derramamento de fezes e de urina e isso dificulta um pouco a socialização desses pacientes então assim preferencial para a gente que cuida e para quem vai ter esses estomas é a realização de dois estomas bem localizados bem confeccionados de preferência uma colostomia terminal em que a gente possa oferecer para esse paciente na fase de reabilitação o uso da irrigação como uma possibilidade de trabalho para ele e o SUS dispensa esse equipamento de irrigação ele é dispensado muito residente tem muitos residentes aqui alguns estão dedicados com o nome de Secaxa espero que os meus estejam aqui amanhã eu vou saber explica o que é irrigação muita gente não tem noção do que seja irrigação a irrigação ela é uma técnica que a gente faz realiza esvaziamentos intestinais programados então o paciente ele vai receber um kit de irrigação que ele vem com uma bolsa de infusão em que a gente vai aquecer a temperatura de 37 graus no máximo 37 graus água e ele vai ser como se fosse um grande soro com o equipo do soro na ponta ele tem uma como se fosse um é um introdutório como se fosse um anoscópio em que a gente vai introduzir naquele estoma e de acordo com o tamanho e peso vai ser infundido um determinado volume de água depois a gente adapta uma bolsa coletora muito grande dentro do vaso sanitário a foca no estoma e coloca no vaso sanitário e o paciente ele vai evacuar então assim é uma forma dele ter uma continência da evacuação como se fosse um grande clister pela colostomia e isso vai ser realizado a cada 72 horas em média e o paciente ele pode ter opção de usar um estoma cap que é como se fosse um bonezinho na colostomia está assim dizendo de uma forma bem simples uma tampa ou ele pode usar um oclusor o oclusor ele é essa tampa ele é um formato de um cogumelo e na extremidade dele que vai ficar dentro do estoma intestinal ele é como se for um material altamente que absorve o excesso de muco ou eventualmente de fezes e o paciente se ele tiver que evacuar entre o período das irrigações ele vai sentir como se o estoma cap estivesse sendo expulso então ele vai ao banheiro para poder fazer a sua higiene e evacuar se tiver perda então assim isso tudo depende do tipo de estoma se o estoma não tem nenhuma complicação se o paciente não está em vigência de quimioterapia exige uma liberação médica para que o enfermeiro estomaterapeuta proceda a esse método de reabilitação do paciente então o paciente ele tem independência tem uma dissertação de mestrado da estomaterapeuta Tânia Lima que é uma das primeiras estomaterapeutas do Rio de Janeiro Tânia Lima era do Fundão e a Tânia na dissertação de mestrado dela foi só sobre isso mostrando assim a qualidade de vida que essa pessoa ganha a redução de custo com dispositivos coletores porque hoje a gente usa em média três dispositivos coletores por semana e esse paciente vai passar a não usar mais esses dispositivos coletores se ele for uma pessoa muito regrada muito disciplinada ele pode fazer um curativo apenas ali com gás e microfone e não usar nem o oclusor nem o estomaquete então assim tem várias vantagens que dão liberdade para essa pessoa você reabilita esse paciente do ponto de vista para a vida você reabilita para socializar para trabalhar para a questão da sexualidade tudo isso muda e não é só quando tem o caso de indicação de dois estomas se você tem um estoma definitivo você pode indicar para a realização dessa técnica eu queria tocar nesse assunto da regação para colocar a seguinte situação muitas das vezes até como falou a gente faz muita gastroestomia lamínica dos doentes de cabeça e pescoço e dos doentes de tumores avançados e tal mas as colostomias especificamente muitas vezes em doenças benignas tudo bem o doente fez uma diverticulite foi operado ganhou um Hartmann e tal é temporária vai reverter você consegue ir contornando com o doente empurrar dois, três meses ele vai se convencendo quando saiu autorização para fechar já passou o prazo que a gente fechar e está ótimo só que quando a gente propõe para um doente a possibilidade de um estoma definitivo num doente de câncer as cirurgias mutiladoras em câncer elas são muito agressivas psicologicamente também para o doente a mastectomia a as desfigurações faciais e o estoma também o doente não só a questão sexual mas até ele mesmo ele olha no espelho e tem um buraco por onde sai cocô e aquilo é esquisito o medo dele de como é que ele vai mexer e tudo mais e a gente tentar colocar para o doente antes que às vezes é a única alternativa e ele tentar entender isso por mais difícil que seja mas explicar primeiro uma coisa que eu sempre falo tem muita gente que anda na rua e tem colostomia ninguém nem sabe ele também não precisa andar na rua e sai levantando a camisa e mostrava para todo mundo que ele tem colostomia segunda coisa a participação do estomaterapeuta eu acho extremamente importante não é para dividir responsabilidade não é para somar conhecimento e assistência uma pessoa que faz aquilo o tempo todo vai saber fazer mais e orientar mais do que quem faz de vez em quando e são detalhes detalhes da enfermagem detalhes do cirurgião detalhes das especialidades que se somam no atendimento a irrigação é uma coisa que muita gente nunca ouviu falar e isso dá uma qualidade de vida customizada que ele também nunca ouviu falar claro quem vê colostomia toda semana a gente que faz cirurgia oncológica já acha normal chegar lá e desfigurar o paciente bota um buraco aqui que sai cocô outro sai urina e tal próximo não é assim aquilo acaba com a vida do doente se forma o feito e se forma o orientado e a irrigação eu acho que é uma coisa extremamente importante em termos de qualidade de vida para o doente concordo André concordo assim eu para mim é fácil falar a Raquel a gente caminha junto da época da residência o Hugo a gente vive lá perturbando tanto para resolver coisas de pacientes nossos do Inca como também a Rodandaraí que eles ajudam o Rio de Janeiro inteiro então assim você falou aí de acrescentar conhecimento e agregar responsabilidades né quando você chama mais entes e entra até o pessoal da nutrição também mais que vai fazer a progressão apropriada da dieta desse paciente se esse paciente está com diarreia vai modular a dieta do paciente para evitar essa diarreia e se você me permitir Manos eu queria só compartilhar rapidinho uma coisa aqui de uma tela porque a gente está falando o tempo todo aqui colostomia úmida e tal e o que que acontece é existe a colostomia úmida clássica que você tem uma única boca que fica adaptada à pele né e aí os ureteres eles estão acoplados inseridos nessa alça e existe aquilo que eu aprendi na minha residência do Inca né a gente teve a oportunidade de fazer alguns casos que é a colostomia úmida em duplo barril se a gente observar essa foto aqui está sendo feita uma colostomia em alça né aqui vão sair as fezes e aqui tem um cajadinho cercado fechado grampeado e nesse cajadinho foram anatomosados os ureteres né então qual é o benefício dessa técnica aqui como não fica inserido na alça que traz as fezes que está contaminada uma população bacteriana muito grande evita o refluxo bacteriano e aquela infecção de nada de repetição né e a desvantagem de ter essa mistura um somatório de secreções que pode estender a bolsa outro dia estava até brincando com o residente que isso aqui é a pororoca do xixi com cocô que por uma boca saiu cocô para outra saiu xixi mas que na minha concepção no paciente que se é enterado uma excitação pélvica total consegue agregar numa única ostomia né a saída independente das fezes e da urina há controvérsia e tal mas assim a experiência que eu tive com alguns casos que eu pude acompanhar o doente ambulatório por um, dois anos foi bem satisfatória é só para poder esclarecer como você falou tem muito residente e tal para diferenciar uma colostomia úmida clássica da colostomia úmida em duplo barril não sei é porque assim é curioso isso porque a gente vem dos mesmos lugares né fundão e inca e por exemplo você a colostomia úmida te agrada e a mim não agrada mas enfim por experiências pessoais também a gente vai levando isso então de repente os residentes vão fazer colostomia úmida os residentes não vão a preferência do cirurgião também ela é levada em consideração no ato de decisão do tipo de estoma é uma decisão que ela também perpassa mas eu acho que no pré-operatório se houver a possibilidade de discutir isso com o paciente para ver o que é a preferência dele que é o corpo dele o pós-operatório é ele as implicações psicossociais as implicações biológicas é do corpo dele né eu tenho experiência eu concordo plenamente com a doutora Raquel isso é é uma das coisas que no nosso correria na nossa correria do dia a dia em que você tem muitos pacientes para solucionar os casos esse tempo que deveria ser dispensado com os pacientes fica um pouco mais difícil mas eu acho que deveria se valorizar isso a gente consegue observar a gente vê muito por exemplo com a questão nutricional nutricional se você faz toda aquela abordagem do paciente pré-operador é um divisor de águas importantíssimo do paciente que complica e do que não vai complicar e com a estomoterapia é igual essa abordagem do paciente o paciente vai entrar em cirurgia uma vez ele educado ensinado do que vai acontecer e escutado ele seja escutado também uma coisa vai ser mostrar as propostas do que se pode fazer e ele optar o que ele quer o que ele tem preferência como ele se adapta isso a gente observa muito em estudos de diversos países quando se faz multicentrionais estudos multicentrionais a gente observa que até a questão cultural de cada país você vê diferença país em que você tem por exemplo uma exposição corporal maior onde o culto ao corpo é maior você tem um padrão de escolha se você vai por exemplo num país onde isso não é muito valorizado entre aspas em que você não tem tanta exposição até por uma questão climática cultural como o caso dos países frios exemplo Inglaterra países nórdicos talvez eles se adaptam a situações com a isostomia muito maior do que um país tropical e é exatamente isso é importantíssimo essa conversa com o paciente e aí isso daí é feito no ambulatório de preferência no ambulatório não é internando ele até porque é importante ele também ter essa discussão com a família saber quem é que vai ajudar nesses primeiros dias e depois quando ele já tiver isso já maturado então assim são vários fatores envolvidos nós já vamos para mais de nove horas da noite vou passar a palavra para a Lília e depois para o Hugo para as considerações finais dele já de antemão agradeço a participação de todos e de todos que estão ouvindo também já nove horas da noite Lília bola com você queria agradecer mais uma vez acho que foi ótimo sempre é bom essas reuniões com cirurgião enfermagem nutrição também quando está presente eu só queria complementar uma coisa em relação a gastrostomia que também diz respeito ao que a Raquel falou sobre a colostomia quando a colostomia tem uma dermatite uma coisa que ela falou que você tem que ver a causa e o mesmo acontece com a gastrostomia a queimadura da pele a dermatite pele gastrostomia é a complicação mais comum independente da técnica utilizada pelo vazamento e o vazamento ele tem três causas então o que você tem que ver se o óxido está largado se a sonda está bem posicionada e se o doente eventualmente tem uma gastroparesia então você vai por exclusão olha o óxido olha a sonda e aí tem todo um treinamento que é importante os residentes também saberem esse posicionamento adequado como você testa se o anteparo interno está bem posicionado se ele não está migrado enfim ajusta o anteparo externo ele não fica frouxo porque senão fica uma situação sem solução você não resolve o vazamento não resolve a dermatite então essa é a outra questão da gastroestomia que eu acho que vale a pena falar focar primeiro na questão da causa do vazamento e por fim se não tiver nenhum problema mecânico na sonda ver se é um doente eventualmente com uma gastroparesia que não está tolerando aquele volume de dieta e aí merece um outro tipo de intervenção isso aí pessoal bom tudo que a Lilian falou bate exatamente com o que a gente faz também em relação às complicações a gente também tem fístula a gente também tem esse cuidado com o doente que a gente tem que ter todo o trabalho junto com a enfermagem enfim esse paciente é um paciente que ele pode voltar algumas vezes com queixas ele é um paciente de tratamento paliativo a gente tem que minimizar o sofrimento o máximo possível eu queria agradecer o convite nós radiologistas realmente a gente não atua tão na linha de frente mas existem algumas soluções existem alguns momentos são excepcionais mas que eu acredito que a gente possa ajudar bastante algumas situações que a endoscopia não possa fazer a gastroestomia que a cirurgia tem alguma dificuldade também a gente tem técnicas algumas opções minimamente invasivas a gente fica escondidinho lá no escuro mas a gente está lá bate na porta não tem ninguém dormindo não a gente está ali está trabalhando está super disposto a ajudar no que tiver ao nosso alcance Marinhos a todos antes de você finalizar eu queria só ter a permissão de fazer um último comentário a Raquel falou da questão da lei que considera um paciente ostomizado um paciente deficiente e assim o que eu fico impressionado no nosso país é a quantidade de leis para garantir aquilo que seria um direito inato eu tenho uma preocupação muito grande que eu acho que isso não deveria ser exercido através de lei mas através de bom senso e de política de saúde que é o direito do paciente reconstruir sua colostomia principalmente no serviço público eventualmente a gente vira no INCA que a gente tem que priorizar as cirurgias receptivas e os pacientes deveriam ter sua colostomia reconstruída ao final da adjuvância ficam dois, três, quatro cinco anos para ter a colostomia reconstruída e sinceramente eu espero que isso não seja haja a necessidade de uma lei como a lei dos 60 dias como essa lei que a Raquel mencionou mas sim como política de saúde eu costumo dizer que um país que tem muita lei é um país ineficiente divide a nossa história a nossa história republicana perante seis constituições e nem sei quantas emendas e o nosso país do jeito que está e a saúde do nosso país principalmente agora o enfrentamento da pandemia do jeito que está então assim uma mensagem que a gente tem em residentes acadêmicos as próximas gerações que a gente possa se esforçar em um esforço multidisciplinar conjunto para garantir ao paciente que ele tenha o seu trânsito intestinal reconstruído o mais breve possível obrigado a todos mais uma vez obrigado pela participação de todos de todos que estão pacientemente até agora online e vamos encerrando aqui mais essa sessão conjunta obrigado pessoal abraço obrigado boa noite a todos obrigado mais uma vez boa noite boa noite para todo mundo obrigado Obrigado.